Você deve notar Você deve notar No bem do padrão E esquecer que está Desempregado Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cervejação Que amanhã os seus velhos Se acabar em seu carnaval Você merece Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cervejação Que amanhã os seus velhos Se acabar em seu carnaval Você deve A primeira Vai chorar a cabeça E dizer sempre Muito obrigado São palavras Que ainda te deixam dizer Você ouve Nem disciplina É bom isso a fazer Eu não tenho A nação Tudo aquilo Que for ordenado Pra ganhar Onde estão No junho O seu final E de flor De bem Com o outro Para você Você merece Todo vai bem Todo é mal Cervejação Que amanhã os seus velhos Se acabar em seu carnaval Você merece Você merece Você merece Todo vai bem Tudo legal Meu Deus Cervejação Que amanhã os seus velhos Se acabar em seu carnaval Você merece Todo vai bem Tudo bem Todo e legal Cervejação Que amanhã os seus velhos Se acabar em seu carnaval Você merece Todo vai bem Todo orgulho Legal Cervejação Que amanhã os seus velhos Se acabar em seu carnaval Você merece Todo vai bem Todo outil legal Música Você é a senhora, vem com o carnaval Você beija a sangue amanhã, você vai se acabar com seu carnaval Você é a senhora, vem com o carnaval Você beija a sangue amanhã, você vai se acabar com seu carnaval Você é a senhora, vem com o carnaval Você é a senhora, vem com o carnaval Você é a senhora, vem com o carnaval